Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay, trago pra vocês PES 19 Aqui a versão demonstrativa, temos aqui a parte da Play Store, jogo amigável, partida rápida Co-op, aqui temos informações online, informações legais, definições de sistema, definições online e opções Vamos lá então, jogo amigável Vamos aqui mesmo Temos aqui Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Internacional de Milano, Milan, Mônaco, São Paulo Flamengo, Palmeiras, Colo Colo, Argentina e França Primeiro jogo aqui Vamos fazer um clássico italiano, vamos de Inter e Milan A duração está definida como 5 minutos, na versão completa, a duração do jogo pode ser definida livremente Beleza! Vamos aqui no plano de jogo Sim Vamos aqui na... ver se a gente... o que nós temos aqui Tem aqui o Rafinha, colocar ele no lugar do Borja Valerro Adiantar aqui um pouco o Perisit Beleza! Eder e Card Vamos ver o Borja vai aqui... não, ele é ruim ali Temos aqui o Eder, que na verdade não está mais na Inter né Foi para a Ásia Vamos assim mesmo, vamos enfrentar esse Milan aí Vê qual é que é Meus uniformes aqui, dois uniformes Tem o tradicional e o branco O Milan tem o tradicional e o branco também Deixa o dano tradicional né Lógico Estádios disponíveis, temos Camp Nou e o Vertis Arena, estádios do Schalke 04 Vamos colocar aqui, como inverno Condições molhado, altura, aleatório Vamos lá então, para o nosso primeiro jogo No Pro Evolution Soccer 2019, no PS4 Olha, está bonito hein! O Vertis Arena, Internacional e Milan O barulho ali dos bastidores Está bonito tá Olha, estou fazendo uma melhorada né Não está aquelas cores, mas está melhor Ravinha, Peris City Estou animado, estou animado para o SP19 Viu os movimentos Aí o menu que a gente viu nos trailers né Conforme o locutor vai pelos movimentos, ele vai vibrando Mesma coisa com o Milan Mesma coisa com o Milan Aí vocês podem ver algumas faces já, como estão né E começa Milan Inter É, o toque de bola está obedecendo Triângulo aqui também Vamos lá, tem que aprender a jogar de novo Ali embaixo, posso substituir, é só apertar O touch para a esquerda Depois do segundo tempo a gente faz isso Tá, aqui você direciona o direcional Pode estar, beleza Aqui está normal Não Não Boa goleiro Vamos ver se vai dar para tirar Deu Vamos lá, vamos pegar essa bola Passa alguém, passa um Vamos lá, vamos ver se vai dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá O gramado está melhor Olha, dá para movimentar o jogador aqui Tá legal, por enquanto tá fluindo bem. Destaque, dados individuais, aqui tá a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Olha, dá pra mudar de boa. Bola! Bolão? Será que chega? Não chega. Olha, dá pra mudar de boa. Olha, dá pra mudar de boa. Amém. 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 Beleza. Amém. 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 Vamos mudar o esquema aqui. Amém. 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 Obrigado. Beleza. Zero a zero. Para teste, está bom. 58% de passe de bola.